Estamos de volta e hoje é o dia nacional de combate e prevenção à hipertensão arterial. Uma das maiores preocupações são as crianças e adolescentes. Só para se ter uma ideia, hipertensão atinge em média cerca de 30% da população brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade e está presente em 5% das crianças e adolescentes do Brasil. Também é responsável por 40% dos infartos, 80% dos acidentes vascular cerebral, o AVC, e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Mais que na hora de prestarmos atenção nos hábitos alimentares, na atividade física, grandes aliados no combate à doença. Com a gente o cardiologista, diretor da Sociedade Mineira de Cardiologia, Ostaque Guerino. Aproveite e faça sua pergunta sobre o assunto. E muito importante, eu vou ler aqui a sua questão. O telefone está aí, é 3132699069. Temos ainda o nosso Facebook, Opinião Minas TV. Ou você pode mandar ainda para o nosso e-mail, opinião.redeminas.mg.gov.br. Doutor Eustáquio, vamos começando falando o que é a hipertensão arterial. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. A hipertensão arterial, o organismo nosso precisa da pressão arterial para o sangue circular. Sim. Então, o sangue circulante é que mantém a vida, vai o oxigênio e nutrientes. A hipertensão arterial é quando esses níveis pressóricos de impulsão do coração, que o coração manda o sangue para o organismo, está acima dos limites normais compatíveis para a idade. Então, aí caracteriza o estado de hipertensão arterial. Isso quer dizer que em um determinado momento em que a pressão subiu, a pessoa estava nervosa, teve um susto. Um susto, é. Isso naquele momento, isso não caracteriza como o estado de hipertensão. Foi um momento de hipertensão. Foi um momento em que teve um susto, uma descarga da energia, uma descarga nervosa, a pressão pode dar uma oscilada. Mas o estado permanente de hipertensão, de pressão alta, é que caracteriza a hipertensão arterial. Então, para o diagnóstico, o médico precisa de duas, três vezes. Às vezes, numa primeira consulta, o médico mede, está um pouco elevado, pede para a pessoa voltar num outro momento, descansar um pouco na sala de espera, mede de novo e ali ele toma um parâmetro. Um controle da situação. Um controle para saber. Ali ele vai orientar a pessoa, a sua pressão realmente está um pouco alta. Você tem que tomar essas medidas, essas, aquelas, aí começa o controle da pressão alta. Agora, doutor Eustáquio, essa questão da pressão, ela pode se manifestar a partir de que momento na infância? Bom, a pressão, a hipertensão arterial, que é a pressão alta, há um tempo atrás, era uma preocupação somente de adultos. De adultos. Atingir uma determinada faixa etária e descobrir, às vezes, até casualmente. Porque 90% dos casos, ela simplesmente é totalmente assintomática. Em alguns poucos casos, algum sintoma inespecífico. Pois é, essa é a preocupação de muita gente, né? É, uma pequena dor de cabeça, discreta, não sinto nada, ou um cansaço um pouquinho maior. Acha que está trabalhando demais e a pressão, às vezes, está elevada e a pessoa não descobre. Descobre casualmente numa consulta. Agora, recentemente, de 1970 para cá, né, alguns anos, né, já tem começado a descobrir que os níveis pressóricos elevados estão atingindo idades mais, mais, é... Cada vez mais menores, menores, né? Em crianças e tal. Em crianças. Um trabalho em 1970, foi a primeira com 70 mil crianças dos Estados Unidos, já descobriu que uma boa faixa da população de crianças, já estava com índices elevados para aquela idade, não eram concebíveis naquela idade. E, paralelamente, começou a observar que isso tem acompanhado com o aumento do índice de sedentarismo, Eu quero chegar nessa parte, mas antes, eu quero duas explicações. Uma primeira, qual é a pressão arterial normal, quer dizer, dentro da faixa que a gente pode falar, é 12 por 9 para todo mundo, não é, não é? Não, não. A pressão arterial tem uma faixa de limite que é até próximo de 14 por 9, ela é aceitável para adulto. Para adulto. Para adulto, 14 por 9, aceitável como normal. 12 por 8 é um valor estándar, maravilhoso. Se todos nós mantivermos os 12 por 8, estamos num nível ideal, mais até 14 por 9. Mas a nossa pressão, ela não é fixa, quer dizer, você mede agora 12 por 8, amanhã 12 por 8. Hoje eu posso estar 12 por 8, estou numa situação bem aqui, conversando com você. Amanhã eu posso estar estressado, fazendo um trabalho, estou tenso, preocupado. Aí eu vou medir, está 13 por 9, está 13,5. Ela não pode fugir dessa faixa de 11, 12 a 14. Não pode acontecer o seguinte, eu meço, minha pressão hoje está 12. Amanhã eu tenho, eu mesmo estando um pouco estressado, eu meço 17. Aí tem uma coisa errada. Ah, ok. Vou começar com uma pergunta de um telespectador, o Domingos Madureira. Obrigado pela sua participação, Domingos. Ele é do bairro Pindorama, aqui na capital. Ele pergunta qual a influência do café na pressão arterial. Bom, o café, ele tem estimulante, ele é importante também para a gente usar, mas quando é usado excessivamente, né, produtos químicos ou cafeína, eles funcionam como estimulante nervoso. Então, tudo que estimula o estado de tensão nervosa, ela favorece aumentar os índices pressórios, o estímulo de catecolamina. Quer dizer, em excesso? Em excesso, sim. E principalmente para alguém que faz um tratamento de hipertensão? De pressão, não é aconselhável o excesso do café. Por exemplo, qual a médica que nós poderíamos dar a dica para o nosso telespectador? Duas xícaras por dia? Bom, uma xícara de manhã, uma xícara menor, uma até duas, de tarde ou depois do almoço, uma coisa assim. Não pode colocar, como se diz, a garrafa até ali. A garrafa inteira. E ficar aí. É, Domingos, é melhor você fazer uma tabelada aí com um cházinho caseiro. Isso também vai muito também da sensibilidade de cada pessoa, né? Agora, uma outra questão também de alimentação é a questão do sal. Isso. O sal. E agora nós vamos ter uma história do sal com iodo aí agora, né? Com essas mudanças que eu queria ter citado na alimentação. É, o sal, o sódio, o componente do sódio, o sal, ele é o sódio com cloro, né? Clorito de sódio. O sal que é o elemento maléfico para a pressão. É o inimigo número um da pressão. Porque na hora que o indivíduo tem hábito de ingerir, além do limite, né? Porque uma alimentação normal nossa, por exemplo, tem em torno de 3 gramas, independente de colocar tempero por dia. O almoço, o jantar, um lanche. É porque hoje tem muito condimento que leva sal, né? Então, nós ficamos só com o limite de 2 gramas. O que são 2 gramas? 2 colheres rasa de café, mais ou menos, que nós poderíamos adicionar a nossa alimentação diária para a gente atingir um limite de 5 a 6 gramas. Porque além desse, dessa quantidade, vamos dizer assim, nós já estamos ingerindo excesso de sal. E se a gente entrar nesse hábito, ter o hábito de saleiro na mesa, alimentação, já vem com um tempero razoável. Os condimentos, é que eu ia questionar o senhor, os molhos shoyu, ele tem muito sal. É, os embutidos... Os embutidos já contêm muito sal, né? O elemento mais usado para a conservação de embutido é o sal. Então, todos os embutidos, até a Sociedade Brasileira de Cardiologia, está fazendo um trabalho junto ao Ministério da Saúde, para, junto às empresas, para diminuir esse teor de sal dos embutidos. Por quê? Já é uma segunda luta aí do período. É difícil evitar que você fale, não compre isso, não come aquilo, né? As pessoas têm que se controlar, né? Comer menos, observar, se ele tem, faz um controle de pressão, ele não abusa, né? Tem que ter um controle forte. Agora, vamos voltar rapidamente aqui, para a gente falar das crianças. Nós estávamos citando que hoje a criança, já nova, já está com hipertensão. Porque... Tem alimentação e o sedentarismo. Tem, alimentação e sedentarismo são dois fatores, assim, que estão em evidência. Por quê? O indivíduo... Hoje, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, nós, quando éramos estudantes, levávamos a pé para a escola, jogávamos mochilinha de livro nas costas, fazíamos atividade física. Atividade, é, fazíamos andar, caminhada. Hoje, devido conforto, comodidade, até segurança mesmo, a criança já tem o escolar, não faz atividade física para ir para a escola, chega, senta na escola, talvez não é incentivado a fazer educação física, volta em casa, alimenta... Muitos jogos, sentado, comendo, salgadinha. Então, acaba tendo uma rotina de vida, sedento, de tendência sedentária. E, geralmente, começa a alimentar coisas embutidas, que é mais fácil, é mais saboroso, é mais atrativo. E qual a estratégia para trocar isso aí para a criança? Porque tem que ter uma estratégia... É desenvolver uma cultura de um indivíduo ter uma alimentação saudável, quer dizer, não é proibir, quer dizer, diminuir a frequência que come os embutidos. Ninguém está fazendo uma campanha contra os embutidos, assim, aberto. Mas é disciplinar. Use pouco e dê prioridade. Legumes, frutas, verduras, alimentação natural, não abusar, já começar a não abusar do sal, desde criança, e incentivar a atividade física, uma caminhada, um esporte, uma parada. Falar em atividade física, amanhã nós vamos ter uma campanha, né? De combate à hipertensão. Nós vamos deixar os dados aí para vocês, que é muito importante. A gente já falou dos serviços, porque as pessoas podem anotar e se programarem. É a campanha de prevenção e combate à hipertensão, né? Que vai ser amanhã, 27 de abril, de 9h a 1h da tarde, no Parque Américo René-Gianete, né, em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, é. É isso, como é que vão ser essas atividades? Tudo gratuito, viu, gente? É aberto ao público, nós vamos ter orientações ao público em geral sobre esses fatores de risco, para tirar as dúvidas também das pessoas, vamos medir a pressão e orientar as pessoas. E também, quanto a essas dúvidas de criança também, os pais que tiveram alguma dúvida quanto ao seu filho, que pode estar com algum problema, a gente pode tirar as dúvidas lá e... É só reticando aqui, que é o Parque Municipal Américo René-Gianete, tá? É o Parque Municipal. Agora, só para a gente continuar fechando esse quadro, falando das crianças, essa preocupação constante, porque a criança também não deve demonstrar, a gente não deve, porque muita gente diz assim, ah, eu tenho pressão, mas eu não sinto nada. E a criança, ela sente alguma coisa? Não, a situação é a mesma. É a mesma? Geralmente descobre o que a pessoa... Primeiro, se os familiares são hipertensos, o pai hipertensa, a mãe hipertensa, então a propensão daquela criança futuramente já começar a desenvolver é maior, um pouco maior. Se ele costuma ter uma vida muito sedentária, começa a ganhar peso, todos esses fatores, aí deve levar geralmente a criança, quando está ganhando excesso de peso, está a vida sedentária, para estimular os novos hábitos e está sendo orientado aos pediatras, aos médicos, para criar o hábito de medir a pressão da criança, pelo menos uma vez por ano, as crianças medirem a pressão e o consumidor. Agora, só uma pergunta, aí a criança nesse caso já tem que começar tomando aqueles remédios? Não, não. Existem remédios também que podem... Para infantis focados. É, são os mesmos medicamentos e doses adequadas, mas isso aí é o último caso. Nessa situação, a criança geralmente aderindo aos bons hábitos, perdendo peso, diminuindo o sal na alimentação, geralmente responde bem. Doutor Eustache, é como nós dissemos até na entrevista anterior, falando de alimentação, alergia, tudo isso, o mais importante é ainda a alimentação controlada, balanceada e exercício físico. Sem isso, pode ser criança, adulto, adolescente, qualquer um. Contra esse... É a mesma coisa para todas as doenças, para todos os problemas. Claro, e cabe ressaltar aqui o tabagismo, né? Que é o que eu chamo a atenção. O tabagismo é um fator importante. Tanto um adulto que fuma, como uma criança que fica atenta, que não fica exposta aos gases de quem fuma. Ok. Muito obrigada pela participação da escola aqui no programa. Para os telespectadores que nós vimos, nós colocamos uma prestação de serviço, é só entrar na nossa página no Facebook, que amanhã, então, nós temos uma campanha super bacana para tirar todas essas dúvidas. Nós encerramos o programa de hoje com o guitarrista Varney Costa e da banda Gerhard Jazz, que se apresenta no sábado a partir das 10h30 da manhã no Memorial Minas Gerais Vale. É uma comemoração do Dia Internacional do Jazz. A entrada é gratuita. Corre lá para o final de semana. Lembrando que o nosso programa é seu canal direto com a equipe do Opinião Minas. Entre lá, deixe o seu recado, sugestões e na segunda-feira, não se esqueça, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama e a gente vai discutir o assunto aqui no programa. Se você já tiver pergunta, mande para a gente. Aliás, é o dia em que a gente vai falar sobre a reconstrução mamária, ok? Na segunda-feira. Até lá. O dia em que a gente vai falar sobre a reconstrução mamária, ok? O dia em que a gente vai falar sobre a reconstrução mamária, ok? O dia em que a gente vai falar sobre a reconstrução mamária, ok? O dia em que a gente vai falar sobre a reconstrução mamária, ok? O dia em que a gente vai falar sobre a reconstrução mamária, ok? Obrigado.